Infelizmente, gente, chega uma notícia muito triste, faleceu, nessa quarta-feira, o cantor João Carreiro, aos 41 anos de idade. O artista não resistiu às complicações durante um procedimento cirúrgico cardíaco que visava a colocação de uma nova válvula em seu coração. A triste notícia foi confirmada através do perfil oficial do cantor no Instagram, onde a esposa, Francine, compartilhou detalhes do estado de saúde de João, enquanto ele ainda estava na sala de cirurgia. O coração dele está agora operando de forma independente com a nova válvula, Francine informou em sua conta no Instagram. Mas, por volta das 17 horas de quarta-feira, a esposa de João voltou, pedindo orações pelo marido. Durante a madrugada, Francine escreveu, a pessoa que é minha vida se foi. João ainda postou um vídeo antes da cirurgia, aonde se mostrava muito otimista. Vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar uns dias fora aí da internet da vida. Mas só para deixar vocês aí cientes da parada e pode ficar tranquilo que já deu tudo certo, que o papai do céu está tomando conta. E estamos juntos, um beijo. Uma grande perda para a nossa música sertaneja. O comunicado oficial informou que o velório de João Carreiro ocorrerá na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, dia 4, posteriormente, o corpo será trasladado para Cuiabá, cidade natal do cantor, marcando uma despedida emocionante. Tá sendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar.